Olá galera, aqui em Father Wenzel e hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo de Minecraft E eu estou aqui para gravar mais um vídeo de Minecraft para gravar um vídeo mostrando a casa da Granny, tá gente? Aqui, ó, vou mostrar aqui E se eu já comecei a pegar o andar de baixo Aqui é aquela parte que... Não sei, esqueci Deixa eu lembrar, eu jogo o jogo da Granny Não sei, tá gente? Eu esqueci essa parte, se vocês lembrarem, espalha nos comentários Ah, esse aqui é o carro da Granny Você deve estar me xingando porque que é horroroso, né? Por causa que... É, não tive muito espaço aqui, ó Mas você deve ter me xingado porque você vai estar horrível Você deve estar me xingando também Aqui Ai, foi o que eu posso fazer, tá gente? Mas se alguém gostou, muito obrigado Será que aquela parte... Deixa eu ver se a gente encontra alguma coisa Aqui, ó Essa aqui é aquela parte, ó Que... Opa! Ai, ela morreu? Ah, ela morreu Ah, ela morreu Será que é uma casinha bem simples? Ou então, agora é uma blalala Não, eu coloquei... Nagues, tubos... Isso aqui é um baúzinho E foi o que fiz, tá gente? Agora a gente vai pro segundo andar Por favor, não me xingam seca a seco comum, tá? É o máximo que eu vou fazer Esse aqui é o banheiro Eu usei esses negócios aqui Vou fazer pia Ah, negócio Esse aqui Esse aqui também são os negocinhos Vou fechar a capa aqui Vou fechar a capa de educação Vou deixar a capa de educação Vou deixar a capa de barra, tá? Esse aqui É a cama Tchau Ficou horroroso Ah, esse aqui é aquela parte Que a gente tem que Mas olha Você precisa passar E precisa do gosto Gente Vou mandar uma foto Tá bom Esse é esse Esse daqui Opa Não é caro Não pode Esse aqui é o segundo andar Tá, gente? Aqui, ó Queria ter esse segundo andar, né? Essa aqui é a parte da grande A grande A equipa da aranha Essa aqui é a parte da aranha E pra Esse daqui é muito simples Saiu como é que desce? Assim Muito simples Mas é muito simples Ai, galera Eu sou youtuber novo, tá? Ah, eu sou youtuber novo E eu tenho muitos vídeos Eu vou gravar vídeo Engaixar estúdio Amanhã eu vou gravar vídeo Engaixar estúdio, tá? E ó A meta Desse vídeo aqui Vai ser Dez Na verdade Eu vou dizer assim Por enquanto Só cem inscritos Só cem likes Tá, gente? Por enquanto Só cem likes Agora Tem uma tapete aqui Por causa que eu não fiz Ponto Pra não ficar fácil Aqui Aqui tá escrita Olha Aqui, ó Casa Da Grindy Não É por causa Daquilo Assim Não vale Usar Game Mode 1 Porque Vai ficar muito fácil jogar Aqui, ó Durudududu Essa aqui é uma casa Que eu tô fazendo, ó Tá? Não repare Por favor Não repare Aqui tem uns cavalos Não tem certeza Que eu amo cavalos Eu amo E aqui, ó É um Isso aqui é uma praiazinha, tá? Tá, gente? Isso aqui é uma praiazinha Isso aqui é uma praiazinha E aí Eu vou colocar a Gwen agora Mostra Contra a Gwen Aqui Aqui Ai, Jesus Vai, tá? Eu só me peguei Peguei, mano Porque não tem nenhum mob Mais parecido com os aqui Eu só me peguei, mano Vou colocar aqui Ah, não Aqui não pode Oh Ah Bo Que eu sou Oxe, mano Como sou boa Pronto Pronto Morreu Tá, então Esse foi o beijo Pra vocês tenham gostado É Esse foi o beijo Então Valeu Fui Tchau 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 Tchau